Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer minar. Crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe trazou. Brinquedos de bis-violão, espalhados por todo lugar. Um dia, o coelho, eu irei tirar o silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão. Pois quando eu partir, de saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar, e roupas maiores usar. O seu caminhar, vai pra longe o levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que acabam minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é o presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão. Pois quando eu partir, de saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando eu partir, de saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando eu partir, de saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando eu partir, de saudade sentir, estará sempre em meu coração. Obrigado.